Oi, oi, boa noite a todos que nos assistem. Meu nome é Leandra Ribeiro e hoje eu tô aqui no nosso quinto ano, nossa quinta edição da Live Serau. A gente tá muito feliz com esse encontro por poder celebrar mais uma vez com vocês aqui o dia do servidor público que é daqui a quatro dias, né, na próxima segunda-feira. Enquanto vocês vão entrando, convidem outras pessoas, colegas, amigos, familiares, pessoas do tribunal, né, vamos engrandecer aí nossa celebração, prestigiar os nossos colegas, nossos seis colegas servidores que vão se apresentar hoje, diferentes apresentações, pessoas que nunca estiveram aqui nesse espaço, vamos prestigiá-los e depois a gente tem o nosso show de prêmios. Muitos prêmios serão sorteados entre os servidores associados da Anajustra Federal. Aproveito pra parabenizar em nome da Anajustra Federal todos os servidores do Poder Judiciário Federal, né, que a Anajustra Federal representa pelo próximo dia 28 e também pra lembrar que este ano, nas próximas semanas aí, né, chegarão na casa dos associados, além da nossa tradicional agenda, nosso tradicional calendário, que é um projeto que todo ano é muito bem recebido, que já tem muitos anos, né, de acontecimento, os servidores associados engajam, participam, gostam muito, teremos pelo segundo ano consecutivo nossa agenda, que nós conseguimos viabilizar graças à parceria com o Banco BRB. Então, se você é associado da Anajustra Federal, ainda em 2014 você irá receber nosso calendário tradicional e também nossa agenda, né, que é uma parceria com o Banco BRB, um banco aí que nasceu em Brasília e tem 58 anos de história. Então, é isso. Vamos entrando, vamos participar. Nós temos hoje seis convidados, seis servidores que vão se apresentar. É muito legal isso, porque já é o quinto ano de pessoas que querem mostrar o que fazem para além do serviço público. Então, é uma noite de comemoração, né, é um momento especial que essas pessoas vão se apresentar e a gente quer isso, quer celebrar junto com elas e junto com vocês que estão aqui para isso, né, e daí a gente ainda tem o sorteio de prêmios, tá bom? E agradeço também todo mundo que se inscreveu e, infelizmente, a gente não consegue fazer com que todo mundo se apresente, né? Se tivéssemos tempo, todos se apresentariam, com certeza, e é isso. Vamos começar. O nosso primeiro convidado, eu vou chamar aqui, que já está esperando a gente. Bom, já vou falar para os convidados já virem para a live, os seis convidados. E o nosso primeiro convidado, hoje a gente começa com música. Deixa eu ver se eu encontro. Vou digitar aqui, eu tenho que digitar o arroba da pessoa. Acho que a pessoa ainda não está online. E vamos lá. Estou te aguardando entrar. Se essa pessoa não tiver online, a gente já... Olha, esse arroba não apareceu. A gente já vai para o nosso próximo convidado. Não está aqui. Vamos para o próximo convidado, então. Que aí a gente não inviabiliza as apresentações. Já tem uma pessoa aqui. Próximo para ser... Vamos começar com música, igual a gente falou. Primeiro convidado de hoje... É apaixonado por música. Te convidei já, viu, Luiz? Sobretudo por cantar. Então a gente começa com música. E ele entrou. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Luiz. Seja bem-vindo. Obrigado. Obrigada. Não, que é isso. Nós que te agradecemos, viu? Por ter aceitado o convite. Por ter se inscrito para participar com a gente. E você fala aí de Salvador, né? É, eu sou de Salvador. Sou da 5ª região do TRT 5. Da primeira vara de Simões Filho. Isso mesmo. O Luiz Ramaciotti, né? Que fala. Luiz Carlos Ramaciotti. Ramaciotti. O Luiz, gente, falou para a gente que ele gosta muito de cantar. E aí, eu queria te perguntar. Desde quando essa paixão começou a fazer parte do seu cotidiano? Na verdade, desde quando ela se tornou pública, né? Porque, assim, uma coisa é a gente gostar de cantar. Outra coisa é a gente cantar para as pessoas, né? Para elas saberem que a gente gosta. Acredite, acredite. Essa vai ser a primeira vez que eu vou cantar nesses termos, assim. Primeira vez que eu vou cantar, assim. Eu canto sempre em rodas, brincando, em reunião, em casa. Mas eu não tenho o hábito de cantar em público, não. Mas a família sempre soube, né? Que você gosta de cantar. É, eu gosto de cantar. Ah, sim. Eu preparei uma música de Chico Buarque para cantar aí no sarau. Ai, que maravilha. Não, perfeito. E os colegas do tribunal já sabiam que você cantava? Os colegas do tribunal? Não, mas não. Mais ou menos. Nos meus aniversários, quando eles estão, eu canto, brincando, eu faço. Eu brinco. Eu mexo com arte, eu faço esculturas de argila. Eu gosto muito de arte. Quando eu vi o sarau, eu fiquei com muita vontade de participar. Aí eu vou participar. Isso é ótimo. Eu te falei, há uns dois anos atrás, a Fabiana participou. E ela também foi a primeira vez que ela se apresentou em público. Agora ela canta direto. Tá aí, sempre. Então, canta pra gente. Então, canta pra gente aí. Eu vou mutar meu microfone para não dar interferência na sua apresentação. Tá certo. Vamos lá. Eu vou cantar Chico Buarque. É. É. Quando você me deixou, meu bem, me disse pra ser feliz e passar bem. Quis morrer de ciúme, quase enlouquecer. Mas depois, como era de costume, obedeci. Quando você me quiser rever, já vai me encontrar refeito. Pode crer. Olhos dos olhos, quero ver o que você faz. Ao sentir que sem você eu passo bem demais. E que vem em matéria e moçando, me pego cantando, sem mais nem porquê. E tantas águas rolaram, quantos homens me amaram. Vem em matéria e moçando, sem mais nem porquê. Vem mais e melhor que você. Quando talvez precisar de mim. Cê sabe que a casa é sempre sua. Vem assim. Olhos dos olhos, quero ver o que você diz. Quero ver como suporta me ver tão feliz. Quando você me deixou, meu bem. Me disse pra ser feliz e passar nele. Quis morrer de ciúme, quase enlouquecer. Mas depois, como era de costume, obedeci. Quando você me quiser rever, já vai me encontrar refeito. Pode crer. Olhos dos olhos, quero ver o que você faz. Ao sentir que sem você eu passo bem demais. E que venho até emoçando, me pego cantando, sem mais nem porquê. E tantas águas rolaram, quantos homens me amaram. Nem mais ser melhor que você. Quando talvez precisar de mim. Cê sabe que a casa é sempre sua. Vem assim. Olhos dos olhos, quero ver o que você diz. Quero ver como suporta me ver tão feliz. Parabéns a nós todos, servidores. Isso mesmo. Os prestadores são úteis, né? Parabéns, Luiz. Olha, e canta muitíssimo bem, viu? Os colegas mandaram muitas palmas. Bela voz, bela interpretação. Depois você lê os comentários aí, viu? Parabéns, de verdade. Muito obrigado. E os principais estilos que você gosta? MPB? É, eu gosto de MPB. É. Gosto muito a MPB. E depois daqui, você avalia algum projeto de começar a colocar seus vídeos aí no Instagram? Não sei não. Nunca fiz isso, não. Estou te falando de me cantar assim para outras pessoas. Tudo fora, como agora, comecei a ver. Eu fiquei motivada a cantar. Mas não dá para de cogitação, não. Pode ser. É, né? É bom. Obrigada, Luiz. Por nada. Vamos continuar nos ouvidos de colegas, né? Vamos, vamos sim. Você preparou alguma outra música para nós? Não, eu preparei essa. Não, tudo bem, então. Mas aí, a gente compartilha aí se você soltar alguma outra, viu? Se você soltar alguma no Instagram aí, a gente compartilha. Ah, tá certo. Ou se você quiser cantar outra também. Acho que nós temos tempo. Me falaram que tem. Deixa eu ver se eu acho outra aqui. Vamos ver outra, então? Vamos ver a próxima. Vai encerrar a participação do Luiz. Boa, papai Lula. Vamos lá. Tem certos dias a vez viria a gente e sinto assim todo o meu peito se apertar porque parece que acontece de repente com o desejo de eu viver sem me notar igual a toro quando eu faço um socorro Eu muito bem vindo de trem de algum lugar e aí me dá uma inveja dessa gente que vai em frente sem nem ter com quem contar são casas são casas simples com cadeias na calçada e na faixada escrito em cima que é um lar pela varanda pela varanda flores tristes e voltinhas com alegria que não tem onde encostar aí me dá uma tristeza no meu peito feito um despeito de eu não ter como lutar e eu que não creio peço adeus por minha gente é gente humilde e vontade de chorar Aê! Parabéns, Luiz! Essa foi meia de improviso, viu? Essa foi de improviso, mas deu certo Teve uns pequenos umas pequenas como fala? Probleminhas aí mas a gente mas deu pra ouvir ficou bem bonito É, foi muito bom Muito obrigada, viu? Obrigado a vocês De verdade E feliz dia de servidor público pra você Pra nós Muito obrigada pela participação Prazer enorme Você pode fechar aí Por favor Eu acho que é só você fechar Aqui no X? É Mas acho que você continua assistindo fechando É Aí Gente Agora a gente continua com a nossa live sarau Nós tivemos o Luiz Ramaciotti do TRT5 né? Lá de Salvador falando com a gente E não é marmelada E não é marmelada Mas a gente vai continuar lá em Terras Baianas com a nossa segunda convidada Agora em uma participação literária Eu já convidei ela Oi! Boa noite Boa noite Seja bem-vinda A nossa live Sarau Muito obrigada É um prazer imenso estar aqui hoje nessa live junto com colegas Não é? E muitos filmes de prisional É Deixa eu te apresentar Gente A Vivian Ela é analista judiciária do TRF1 lotada lá na Justiça Federal da Bahia Né? E aí A Vivian também é integrante do Comitê Gestor de Gestão de Pessoas Especialista em Gestão Pública Né? Tem viés mais para administração administração pública E é interessante a gente conversar um pouco com a Vivian porque a gente sempre fala nas nossas lives tanto na live Sarau quanto no blog Estado Cultural da Ana Justiça Federal que a gente quer mostrar que o servidor público ele é o servidor público enfim tem o seu trabalho o seu ato de servir mas você tem outras coisas que vocês fazem para além do serviço público então são outras atividades e muita gente desenvolve trabalhos voluntários enfim escrevem cantam enfim fazem várias outras coisas e o que a Vivian faz que é escrever está muito ali pertinho da carreira mas a gente queria entender como começou o processo de ser escritora né? escrita na sua vida e ela veio antes depois do serviço público ou veio ali junto? Eu sempre digo que eu sou uma servidora com a alma de escritora e eu sempre gostei de escrever poesias de escrever sobre a vida sobre coisas um pouco sobre conceitos valores e algo diferente da minha carreira mas foi por meio da minha carreira eu sou servidora pública há aproximadamente 15 anos já passei por alguns tribunais fui analista do TRT16 no Maranhão analista do TRF da 5ª região em Mossoró no Rio Grande do Norte analista do CJF e agora estou aqui na Justiça Federal da Bahia sendo compondo os quadros do TRF da 1ª região e eu quero mandar um abraço a todos e todas que estão nos assistindo e que foram os meus colegas nesse percurso e desde então desde lá eu sou Ana Justra então é um prazer grande estar aqui com todos e eu quero dizer o seguinte que embora eu tenha respondendo a sua pergunta embora eu sempre gostei de escrever sobre a vida sobre felicidade foi por meio da minha carreira que eu virei escritora porque eu fiz uma especialização em gestão pública e qualidade pela UFMT lá na UFMT eu me tornei também pesquisadora da administração pública e do futuro do direito conheci e a gente tem contato com muitos professores da administração pública e uma professora que é também pesquisadora a doutora Luciana Elmore ela identificou em mim um viés de escrita segundo ela ela fala que eu escrevo como se estivesse conversando com as pessoas e isso veio por meio eu publiquei um artigo científico e também na pós durante a pós que foi uma pós puxada ela me colocou ela me apresentou a essa a Literaris Books que é essa editora e eu topei o desafio de um livro eu fui convidada para um livro que tem como título o poder da inteligência emocional inicialmente eu fiquei um pouco assim totalmente diferente né bom como assim eu vou escrever como assim eu escrevi um capítulo eu sou co-autora desse livro sim e embora fale de inteligência emocional e do viés sim do autoconhecimento ele é voltado assim para a carreira então mas isso foi um desafio como contextualizar né inteligência emocional uma temática que eu não estava tão habituada e eu fui me debruçar nos estudos né como pesquisadora e eu me encantei por essa temática eu fiz um curso de neurociências neurociência depois em especialização uma especialização não um curso de extensão né desculpa e hoje eu penso sim em aprofundar e nessa temática eu comecei a eu descobri com a pesquisa que todos nós precisamos e o quanto que o serviço público precisa de inteligência emocional inclusive é um a inteligência emocional segundo ao CDE é uma das habilidades da liderança né e logo depois da publicação do livro inclusive o CNJ inspirado no filme né é é divertidamente lançou templates no Instagram falando sobre né a inteligência emocional sobre esses então e pra fechar no meu capítulo no capítulo que eu escrevo eu falo eu escrevo sobre felicidade e protagonismo na carreira e por meio da inteligência emocional porque eu acredito que nós servidores para para que possamos efetuar o serviço de uma forma é prestar um serviço público é de uma forma plena de com qualidade precisamos de inteligência emocional e precisamos ser felizes no ambiente laboral precisamos ter qualidade dentro do ambiente laboral e desenvolver principalmente isso na com a liderança né isso é essencial é e foi nesse viés muito legal que eu Vivian também me encontrei protagonista da minha história então hoje eu eu posso dizer que esse primeiro marco que foi o primeiro livro depois eu fui convidada pela editora para também fazer parte de outro livro que você que vamos dar seguimento nessa live e já já a gente vai falar sobre ele mas assim esse foi o primeiro ponto o marco que eu me descobri protagonista da minha história e fazendo a diferença na história de outras pessoas e de outros servidores perfeito eu falo das palavras da Nel a minha belíssima trajetória inclusive para inspirar né os 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 colegas a também usarem isso e também seguirem né suas que nem você falou pra gente na conversa né pra eles também criarem como foram suas palavras despertarem outras coisas inclusive na área artística enfim seja no que for né eu acho que assim a gente fica muito restrito àquele ambiente jurídico né do poder judiciário que inclusive é o mais formal de todos os poderes né mas podemos fazer a diferença na vida das pessoas né e o judiciário hoje é um judiciário que se abre a novas perspectivas é um judiciário que se molda tal como toda administração pública a gente percebe na pesquisa científica eu já vou eu posso já falar do segundo pode sim inclusive uma mudança é essa né que é o seu segundo livro né que você também é com autora que é mulheres de vou errar de mulher é do topo do mundo isso foi muito legal porque assim o primeiro livro houve uma ansiedade e eu tive que trabalhar isso trabalhar a inteligência emocional para saber se se o público e se a editora é uma parceria né não é é ser escrita e é o meu nome Vivian Brito servidora pública eu estou ali colocando o saber para todos né mas a gente nunca sabe como é que vai ser aceito isso e foi muito legal essa troca porque as pessoas inclusive no segundo livro as pessoas foram para o lançamento e o quão é emocionante para mim porque algumas pessoas chegaram para dizer eu vim por conta porque eu gosto da sua escrita eu vim porque eu gosto do que você escreve do que da sua forma de escrever simples eu não tenho como também falar eu fiz um curso de extensão em legal design que é a linguagem simples jurídica e eu optei em toda toda forma de escrita minha ser nesse viés o viés da como eu sou né como a gente tem que ser simples direto e objetivo então foi muito prazeroso a editora me chamar me convidar para o segundo livro que é um projeto a nível internacional que será publicado em quatro países e que eu carreguei eu trouxe o nome do livro é lugar de mulher é no topo do mundo e eu trouxe a experiência da justiça do trabalho do direito do trabalho e ciências sociais que eu também sou especialista eu falo sobre diversidade eu falo sobre quebra dos tetos de vidro no capítulo que eu escrevo eu escrevi sobre quebra dos tetos de vidro para que mulheres consigam estar onde querem estar eu escrevo no viés da gente romper discriminações né porque e o que é os tetos de vidro são as amarras são as são são obstáculos encontrados pelas mulheres em muitos ambientes laborais ainda hoje né em que pese toda evolução ainda temos muitos obstáculos para alcançarmos os cargos de liderança né então eu escrevo sobre sobre nessa perspectiva que é uma perspectiva inclusive bastante atual bastante discutida não é na administração em toda administração pública e que a gente tem que levantar essa bandeira e depois disso eu é surgir assim surge né a gente vai escrevendo e projetos e uma revolução vai acontecendo porque eu sempre digo assim onde a gente foca se a gente foca em no que a gente quer em nossos projetos no conhecimento cresce se a gente foca em tristeza cresce também se a gente foca em desespero cresce também ele mas se focamos em coisas que nos fazem bem floresce eu estou florescendo eu renasci depois dos livros depois em por conta do saber em momentos de crise da minha carreira foi por meio do conhecimento e de colocar esse conhecimento para o mundo que eu virei a minha chave e eu quero hoje que outras mulheres também virem a chave por meio do livro dos livros da forma que eu escrevo e que eu seja instrumento também de de apoio de incentivo porque eu estou aqui disposta a fazer uma diferença no serviço público no mundo e apoiando outras mulheres a pegar ao topo que lindo olha eu acho que já está apoiando tem gente perguntando no youtube você sabe que a gente está lá também né como adquirir seus livros já querem saber então os livros estão à venda na amazon em todas as livrarias do país não é e se alguém quiser também os meus livros ainda o lugar de mulher no topo do mundo só tem um exemplar mas a gente acaba assim mais alto para as pessoas reconhecerem quando verem na internet lugar de mulher no topo do mundo e é isso que é inteligência emocional são os meus dois filhos com autores incríveis tanto um eu não eu seria os dois tem autores tem uma perspectiva muito revolucionária esse último livro ele é prefaciado por doutor Ives Grandra e apresentação da professora Lúcia Helena Galvão então assim não preciso dizer mais nada é muito legal você lê um trechinho para a gente que você separou para nós e agora um spoiler viu pessoal de um livro que já é best-seller mas assim eu separei obviamente eu vou ler um trechinho do capítulo que eu escrevi e que eu que é justamente nesse viência vamos lá o fato é que a conquista da liderança feminina não é tão simples muitos desafios surgem nessa trajetória principalmente equilibrando vida pessoal e profissional só nós mulheres sabemos o quanto é desafiador conciliar os múltiplos papéis diários e ainda assim ser feliz ser vitoriosa ser guerreira ou seja ser mulher muitos vidros podem ser quebrados muitos sonhos realizados mulher e chegaremos sim juntas ao topo do mundo desde que tenhamos coragem e determinação para vencer lutas externas e internas crenças limitantes que são tendenciosas ao preconceito e à discriminação por fim segundo Tony Robbins o melhor jeito de partilhar nossos sonhos é vivendo cada um deles para isso não podemos desistir de nenhum deles pois sonhos são feitos para serem realizados e tetos de vidros para serem quebrados muito obrigada parabéns obrigada a você viu Vivian de coração obrigada mesmo parabéns pelas obras para os seus filhos e pelo dia do sujeito do público muito obrigada um beijo a todos agora eu vou me retirar tá certo eu fico aqui eu tô na dúvida eu fico me retiro como é eu acho que se você fechar o xizinho você continua isso então pronto eu ficarei aqui obrigada isso aí a Vivian saiu daqui da participação e agora a gente continua com o nosso próximo participante com mais música aquela hora eu não consegui chamar mas agora eu vi que ele já está por aqui vamos ver isso agora tá aqui nosso terceiro convidado de hoje eu já chamei apaixonado por música e áudio servidor do TRT12 por quase 30 anos e está aposentado já chamei o nosso convidado aceita aí por favor Elias o nosso convite vai aparecer na sua tela vamos ver deu certo Elias não deu certo então a gente vai para o próximo convidado enquanto o Elias não consegue infelizmente ele falou que deu um erro mas a gente continua com a música que o nosso convidado também é da música ele toca em uma banda mas hoje ele se apresenta aqui para a gente sozinho por enquanto por enquanto a gente ainda não está te vendo bem-vindo a live será o Alan Fialho nem ouvindo nem vendo só estamos te ouvindo pelo menos temos o prazer de te ouvir mas eu acho que a câmera está virada para algum lugar lado contrário será talvez para a parede agora sim agora estamos te vendo seja bem-vindo Alan muito obrigada viu eu que agradeço a oportunidade e a simpatia de todos vocês é isso imagina que é isso nós que te agradecemos olha eu queria te agradecer mais ainda porque é o segundo ano que você se inscreveu para participar com a gente que nem eu falei todos os anos são muitas pessoas a gente queria fazer uma super live mas assim a gente sabe que é aquilo do tempo de todo mundo mas muito obrigada realmente por ter nos enviado seu e-mail e antes de você cantar para nós que a gente quer cantar e tocar que a gente quer te ouvir a gente viu aí no seu Instagram eu dei uma olhada que você tem os seus vídeos solo e os vídeos um vídeo aí com banda como que é você tá você canta sozinho você tem uma banda eu toco com uma banda se chama Bandalheira chamava porque agora ligaram e denunciaram falaram tem uma banda com esse nome lá no Rio Grande do Sul agora nós vamos nos chamar notórios desconhecidos vocês mudaram de nome é somos notórios desconhecidos agora o nome da banda agora os notórios desconhecidos os notórios desconhecidos e vocês estão juntos há quanto tempo? já essa banda ela tem muita gente nova então a gente tá junto há dois anos antigamente chamava os véi com W W-S-W-E-Y os véi agora quando é mais nova agora tá mais jovem eu não vou os véi garotos e garotas e você preparou quantas músicas pra gente? duas pelo menos? duas pelo menos tem até três se você quiser são músicas de amor digo eu embora algumas venham com a lança bem envenenada mas são músicas de amor adoro a humanidade então canta a primeira pra gente Alan vocês me escutam? escutam? perfeito vou fechar meu microfone eu vou fechar meu microfone eu vou fechar meu microfone eu vou fechar meu microfone e ela vai ser a juventude pela que o padre e a vela que não se deu Deus Deus envolve o meu todo desagrado o pobre e o doce seu cabocado estão no ar mesmo e o chico encobrado nos céus e aérona e aérona e aérona e aérona armada e aérona e aérona e aérona e aérona e aérona por någonting na rua e a e a mal e o chico pautava e a27 e o chico por isso lButt e aerona e aérona e aérona e aérona e aérona Amém. A CIDADE NO BRASIL 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 Estou aí. O meu corpo é exposto, curte o corpo gostoso, nosso sentimento exposto, da voz, meus gestos, por nós, expressos, te deita, te deita, fica na espreita, vou entrar no teu portão. Espera minha tarde, eu fico uma fera como ninguém viu. Espera minha tarde, eu fico uma grama, sentir que meu corpo reclama, como o tempo já chama. O amor, o enredo, em rua, em craidez, no amado, nasci. Parabéns Parabéns Esse já é um estilo mais calmo E você compõe as músicas Sozinho, Alain? Ou com o pessoal? Tem uma outra Com um parceiro chamado Rodrigão O mote é dele Que se chama Eu em Peçonha Legal Vou mostrar essa também Só antes o pessoal falou Divulga as redes sociais do Alain pra gente poder conhecer Eu vou colocar aqui Vou fixar, mas depois aqui Nos comentários a gente coloca a rede social De todo mundo que participou pra vocês seguirem O Alain tem vários vídeos lá no perfil dele Tá? Pra vocês seguirem Não achei o perfil da banda Não sei se tem Bandalheira Tá bandalheira ainda? É, o perfil ainda é Nós estamos trabalhando Então tá bom Band.alheira Como que é? Como que é o perfil? Band.alheira Band.alheira Tá bom Compartilharam aqui pra colaborar Então eu vou colocar o Instagram da banda E também vou colocar o do Alain Enquanto você canta a música Que é sua Rodrigão Rodrigo Alves Engel Beleza E o que é o que é? E o eu sempre assim, se não me deu um pulmada É para você estar assistindo-se Sae de eu lá, meu lado Ta-ta-ta, ta-ta-ta-ta Ta-ta-ta-ta, ta-ta-ta-ta Ta-ta-ta, ta-ta-ta-ta Molindo, é sempre assim Síndrome de virar lata Molhar os pés e os postes Cadê seu consome e me mata Tá, 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 tá Tá, 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 tá Tá, 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 tá Eu vim sem tempo porque eu vim Pra sempre torrir na graça Todo mundo corre, que vinho Pra ver se eu tô triste, eu tô fazendo Sa, 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 sa Sai, pesteia Sai, 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 tristeza Sai, 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 sai Eu não sou velho que sofrer na graça Eu já sou triste, eu não estou nada Todo mundo corre, que eu não fiz Sempre, 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 sempre Com a minha vida pra chamar de legais 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 Eu já sei que você quer que eu vim Eu já sei que tô aqui na graça Ó, ótimo... Eu já sou velho que sofrer na graça Sim, tchau, наж, sai, sai Bora, bicicleta, acima... Sai, pede o que sofrer na graça Bem, prima, ska, tá, tá, equipe Sai, pede o que sofrer na graça Eu já sou velho que sofrer na graça Eu já sou velho que sofrer na graça Eu já sou velho que sofrer na graça E não sou chorada Só quero Feldonывir your o espinho Sempre, sempre bom pra Carol Matiria-se, as livrasas Matiria-se, as livrasas Matiria-se, as salvadas Matiria-se, as cidades Matiria-se, as livrasas Aê, ei, 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 ei Só eu faço a terra da alma Mas ó, minhas provas são por todo mundo A gente tem mais de 100 pessoas no YouTube E mais de 40 pessoas aqui no Instagram Parabéns, viu, Alan? Muito obrigada, viu? Imagina, nós que te agradecemos, viu? Parabéns pelo seu talento Pela banda que vocês têm E pelas letras, sobretudo Eu acho que a música, a autoral É que nem você falou Convênios da poesia, mas fazer poesia é difícil, né? Mas a gente gosta, mesmo assim Eu fiz umas alterações De palavras, porque Não entra nem em público Quem quiser ouvir a versão Quem quiser ouvir a versão original Entra no Instagram Parabéns pelo talento Está cortando Aperta o X Isso, para sair E, ó, feliz dia do servidor público E mais uma vez, brigadão, viu? Para nós todos, salve todos os colegas Que sejamos felizes Até a vitória sempre Valeu Agora nós vamos Para o quarto convidado Da nossa live sarau Super animada Muito legal as músicas As pessoas, né? A história da Vivian Com a trajetória E a gente vai aqui Chamar O nosso convidado Vamos ver Vamos ver Se vai aparecer aqui Apareceu Eu tenho comentário Eu queria acompanhar a música Com a letra na tela Seria bom, né, gente? É Muitas coisas Coisas que a gente Ó Elias, eu te mandei o convite Vai aparecer aí na sua tela Vamos lá Nosso convidado O convidado Elias E é isso Elias não conseguiu mais uma vez A gente chama O próximo convidado Mas Vai dar certo Estamos aqui na torcida Eu envio o convite Para o Elias Vê aí, Elias Apareceu um convite? Vai aparecer um convite Na sua tela Vou ficar na torcida aqui Que vai dar certo Lembrando que aqui Depois das participações A gente tem o nosso sorteio Do show de prêmios Da Ana Justa Federal Que é sorteado Entre os associados Acho que não vai dar certo Aqui está aparecendo Que não está dando Infelizmente É, não deu Vou chamar o nosso próximo convidado E aí o pessoal vai tentando Dar uma 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 mãozinha aí Para o Elias Ver qual que é A possibilidade De ajudar ela a entrar O nosso convidado agora É poeta Escritor Andarilho dos Saraus Com vários livros publicados E outros tantos organizados Parece até uma rima E ficou E foi ele mesmo Que escreveu isso Para a gente Eu achei lindo Seja bem-vindo Valdeque Almeida de Jesus A nossa Live Sarau Muito obrigado Primeiramente Eu gostaria De parabenizar Todos os colegas Pelo dia Pelo dia Dia 28 Dia do servidor público Mandar um salve Lá para o setor de revista Lá em Salvador Onde eu falei Trabalho ainda Mas eu estou trabalhando Desde que é No interior Através Do home office Mandar um salve Também para Radir Oliveira Uma colega minha Que está lá em São Doutor de Jesus Aí assistindo a gente Na live Anderson Kirsten De Salvador Que também está na live Rita Oliveira Rita Pinheiro Que está também Assistindo a gente Eles estão te respondendo Retribuíram Seu salve Parabéns pelo seu dia Valdeque É isso aí Valdeque É um prazer Te receber aqui E o legal é que Depois Fala Que embora Essa seja Sua primeira participação Ao vivo Nesse espaço Você já esteve Várias vezes Com a gente No blog Espaço Cultural Por diversas vezes Nós podemos Contar um pouco Da sua história E das suas várias conquistas O que é muito legal E a gente Teve esse privilégio E assim Queria que você contasse Um pouquinho Para a gente Antes de você Partilhar com a gente O poema Que você preparou Para o nosso sarau Como que é Sua trajetória Como que ela surgiu Porque o Valdeque É jornalista Escritor Poeta E ele também É servidor público E como que se inicia isso O que veio primeiro Eu acho que veio primeiro A parte da escrita Eu aprendi A escrever E a fantasiar Com minha mãe Analfabeta E parece Contraditório Mas a literatura Eu acredito Que a literatura Não está apenas No texto E apenas No papel No suporte papel Ou agora Nos suportes eletrônicos Eu acho que a literatura Ela vem Da vivência Do dia a dia E minha mãe Contava histórias Da cabeça dela Outras histórias Que ela já tinha ouvido Na infância Muitas vezes No meu caso Eram histórias Para distrair a gente Para dormir Porque a comida Não tinha chegado Ou porque não tinha o que comer Então Era assim Um pouco de revolta Porque No dia seguinte A gente acordava Com mais fome Mas ao mesmo tempo Minha mãe Dava essa esperança Essa fantasia Para a gente E daí Me veio a curiosidade De conhecer Personagens Das histórias Que ela contava E tentei também Inventar histórias Tanto que Até hoje Não parei De inventar E de escrever E de me relacionar Com outras pessoas Dessa arte Arte da palavra Gostei tanto Que não parei Até hoje E sua maior inspiração É sua mãe Nessa projetória Toda Exatamente Eu tenho um mini poema Que define bem isso Que é Leituras Ensinei minha mãe A ler e escrever E ela me assinou A folhear o mundo Muito bonito Uau Lindo É Muito bom mesmo E assim Retomando um pouco Dessas vezes Que você esteve com a gente No blog Espaço Cultural Foi até a jornalista Laís Que falava mais com você Que estava aqui com a gente E você já esteve na Bienal do livro Assim A gente sabe Que a sua trajetória Que nem você falou Foi ali Você construiu De baixo Você foi E foi longe Assim Você já lançou o livro Na Suíça Você já foi homenageado Pelo Pelo seu trabalho De valorização Da lusofonia Pelo Por esse Como que é Real gabinete português De leitura Então assim Você fez muita coisa Quais são os projetos agora Que você tem Atuado Digamos assim Você tem Tocado E relacionado A arte A cultura A literatura Olha Durante Alguns anos Não sei se Oito ou dez Em Salvador Quando eu estava morando lá Eu participei muito Dos saraus Das periferias Sarau das quebradas Sarau das favelas Cada um se define Com um adjetivo Mas Em resumo São pessoas Que estão Trabalhando Marginalizadas Na arte Da escrita Que estão Fora do mercado Que não tem Algum tipo De suporte Permanente Para Fomentar O seu trabalho Geralmente As pessoas Não acham Que arte É trabalho Que é só Um entretenimento E eu tenho Militado muito Nessa área Tanto que a gente Conseguiu Divulgar muito Claro que Não foi apenas eu Foram muitas pessoas Trabalhando junto O que tem Feito O que tem Identificado Esse trabalho Em Salvador É justamente Perceber Que você Não é O salvador Da pátria Você não é A salvadora Da pátria São vários São várias São mãos E braços E olhos E ouvidos Em conjunto Trabalhando E com essa Com essa força Que a gente Conseguiu Juntar Alguns coletivos Conseguiram Publicar Livros Autorais Ou livros Com coletâneas De participantes Dos eventos O último Que eu consegui Fazer Foi através De um prêmio Literário Do governo Do Estado Que é O Poéticas Periféricas Poéticas Periféricas Novas vozes Da poesia Soteropolitana Que é justamente Esta aqui São 102 poetas De mais de 40 Coletivos Da cidade São dois Prefácios Ilustração Tudo feito Em conjunto Essa ilustração É de Marcos Paulo É de um Integrante Do coletivo Jaca Juventude Ativista De Cajazeiras Que é Um bairro de Salvador Enfim Esse livro Não foi o último Mas esse livro Tem me dado Muita alegria Pela repercussão E por conta De Às vezes A gente Quer entrar na escola Com o livro Quer que o livro Chegue na sala de aula É o sonho De todo escritor Chegar numa biblioteca Pública Comunitária Estadual Municipal Federal Seja lá qual for A gente quer chegar Nos estudos Sobre literatura Nas faculdades Nas universidades E essas portas Nem sempre são fáceis E não dá pra você Chegar lá e dizer assim Ah, leia meu poema Analise meu livro Não é bem assim Nem sempre o interesse Seu Como autor Como artista Vai corresponder Ao que As pessoas Estão procurando Pra estudar E paradoxalmente Esse livro Acabou virando Um Vamos dizer assim Um sucesso Dentro desse campo Eu tenho Colecionado TCCs Trabalho Conclusão de curso Artigos científicos Dissertações De mestrados Teses De doutorados Que citam Um ou outro poeta Que cita o livro Como fonte De pesquisa Ou que analisa As 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 poesias Que estão nesse livro Então isso tem Feito pra mim E eu acho que Para o grupo inteiro Que participou Ficar muito feliz Porque assim Chegou na faculdade Chegou na biblioteca Chegou na escola Tem muitas escolas Que Que pegam Os poemas Desses poetas E estudam E declamam E trabalham Então isso pra mim Esse foi o grande O grande sucesso Que eu consegui Obter Claro que também Tem meus Meus livros solo Mas aí Uma outra história Mas assim A história Por trás Da conquista Que foi Isso pra você E o que você Trouxe pra gente Hoje Faz parte De alguma É alguma coisa especial Ou faz parte De algum dos seus Livros Já publicados Esse ainda Não está Publicado Ele é um poema Recente Que eu Escrevi Geralmente Eu ficava Sem rumo Achando Que eu não tinha Uma linha De escrita Uma linha De inspiração Mas Depois de eu participar De várias lives Com poetas Da Colômbia Do México Da Argentina Venezuela Durante a pandemia Eu comecei a me questionar Sobre Porque eu escrevo Geralmente eu escrevia Sobre muitos assuntos Diversas temáticas Você escreve Pois é E ultimamente Eu tenho tentado Buscar As minhas Memórias As memórias As memórias As memórias As memórias Da juventude Eu tive Uma juventude Tardia Porque eu fiquei Orfão de pai Ao 16 Cuidei de sete irmãos Minha mãe Com problema de saúde A gente não tinha Subsistência nenhuma Não tinha casa A gente não foi herdeiro De nada E aí Minha infância Toda foi trabalhando Minha juventude Trabalhando Eu fui ser jovem Aos 39 anos Depois que estavam Trabalhando Tendo um salário melhor E meus irmãos Já estavam todos Já livres De ficar Dependendo de mim Aí eu fui curtir Minha juventude E a minha infância As minhas Memórias de infância Eu fui Ficando lá Para trás Esquecendo Deixando para Não sei E agora Eu começo a revisitar Por conta dessa Minha busca De um ponto De um ponto fixo Não paro de escrever Sobre tudo Mas Eu também Fico escrito muito Sobre a minha infância Sobre a lembrança De meu pai Porque era muito doloroso Eu acho que isso ficou A memória começou A embotar Para me proteger De determinado Eu acho que é Psicologicamente A gente entende Que muitas coisas Acabam se apagando Da memória Para o cérebro Proteger aquela pessoa Ali Exato Como Passou uns anos Com forma de proteção E agora Você pode colocar Ali no papel E E agora Isso É revisitando E ressignificando Não vai mudar Nada Não vai mudar O passado Não vai mudar O meu futuro Mas pelo menos Dar um significado Diferente E tentar entender Determinadas situações Da vida Que nem sempre São Boas Para a gente Mas a gente Não tem como Ficar refém Também Dessas memórias Dessas lembranças Negativas Ou positivas Não são apenas Memórias Negativas Enfim E aí Eu tenho um poema Aqui Que é Justamente Dando uma Revisitada Determinadas coisas E tentando Pensar daqui Para frente O que será A gente não pode Refazer As coisas que passaram Mas A gente pode Tentar Ver o futuro Como vai ser Aí o poema é Vamos lá As sandálias Bora Eu vou fechar aqui Para você Citar Tá bom As sandálias De minha mãe Quando eu era criança Minha mãe Andava descalça Prometi Que compraria Um sapato Para ela Quando eu crescesse Comecei A trabalhar Pensei Numa sandália De pneu Esperei Melhorar Trabalho E salário Seria de Couro Seria de Setim Seria Importado Seria De Cinderela Minha mãe Morreu E não Deu tempo Comprar O sapato Dela Agora Vou fazer Um mausoléu De Paralelepípedo De Ardózia Não De Mármore Ou de Granito Que tal De Pedras Preciosas Ano Que Vem Eu Farei Quando For Ao Túmulo Levar Rosas É lindo É lindo Valdec Olha Mais ainda Porque você Contou um pouco Da sua história Antes pra gente É muito bonito Muito mesmo Parabéns Lindo Eu falei no começo Que só a mensagem Que você mandou Pra gente Eu já achei linda Porque ela É uma rima Perfeita De verdade De verdade Muito lindo Muito lindo Um monte de gente Mandou várias mensagens Depois de você dar uma lida Parabéns pelo seu talento O currículo do Valdec É extenso É imenso Muitos Muitos livros Muitas coisas publicadas Prêmios Muita coisa assim mesmo Você merece De verdade Se quiser ler mais alguma coisa O espaço é seu Tem mais um tempinho aí A gente já incedeu um pouquinho Mas não tem problema não Vai lá Essa é uma homenagem A todas As mulheres E se Deus fosse mulher E se fosse Igual a natureza A terra A África Útero de todo Conhecimento E sabedoria E se fosse Negra Ou indígena Ou cigana E se fosse gorda Poderia? Será que Deus Seria estereótipo De submissão Prendada Do lar Seria? E se Deus A menstruasse Tivesse TPM Sangrasse Todos os meses Sentisse cólicas Dores do parto Amamentasse Pudasse da cria Como seria? Se Deus A fosse mulher Você teria respeito? Colocaria uma imagem Dela no peito? Faria desenho Estátua De uma redentora No corpo provado? Se Deus A fosse mulher Como seriam Outras orações? Diante dela Da imagem Ou da projeção Ajoelharia? Se Deus A fosse mulher Favelada Analfabeta Popular Ialorixá LGBT Trans Na igreja Terreiro O boate O boate Dela Você entraria? E se a filha De Deus A fosse enviada Para libertar O povo Mesmo assim Você a crucificaria? Não sabe Responder Não é? O machismo Não se quer Permite pensar Em outra fonte De poder Inteligência Santidade E divindade Que não seja Branca De olhos azuis Mas Mas Por mais que isso choque Tuas crenças e tradições Deus É uma menina Muito obrigado Muito bonito Parabéns As palminhas Todo mundo mandou Eu falo para você Parabéns Odeque Verdade Para todos nós Todas nós Isso aí E quem quiser Acompanhar um pouco mais Eu não sei se o seu Instagram É aberto Mas enfim A gente vai colocar aqui Depois na legenda E nem seja Para pegar seu nome E acompanhar As coisas que você publica Suas obras E no site Galinha Pulando Também Tem muita coisa Sobre mim lá É Tem seu site Isso mesmo Galinha Pulando É Galinha Pulando .com.br .com Só .com Galinha Pulando .com É bem facinho Quem quiser Viver lá Ver as coisas Um abraço Um abraço Um abraço Feliz dia do servidor público Muito obrigada Obrigada a você Tchau Apertar o X É O X Muito bom Todos os anos Cada coisa Que a gente fica Super feliz De poder ouvir Eu vou tentar aqui Gente Mais uma vez Chamar o nosso convidado O Elias A gente não Não vai desistir Ah não Me falaram Para Chamar a nossa próxima Convidada E aí depois o Elias Receber essa informação E a nossa próxima Convidada Dessa noite É É poetisa Contista Romancista E toca Sanfona Olha que coisa mais linda Cíntia Porto Te convidei já Para entrar aqui Na nossa live Sarau Aceita aí Nosso convite Cíntia Vamos lá Eu já mandei O convite Da Cíntia Mandei de novo Cíntia Entrou Boa noite Boa noite Eu tô Eu tô no trânsito Dá pra você chamar Outra pessoa No lugar Daqui 10 minutinhos Você me chama Que eu tô ainda na rua E tá o trânsito do cão Tá bom Pode deixar 10 minutinhos Eu tô em casa Tá bom Tá bom Fecha aí então Fecha aí E onde é que eu fecho aqui Onde eu fecho É um xizinho Ah tá Pronto Nem simão aqui Pronto Pronto É que na rua não dá Não dá Falei pra ela 10 minutinhos Fecha Não fechou Cíntia Fecha aí Ai pera lá Eu tô na rua É duro no trânsito Sabe Ai tá difícil Fecha aí Ai tô tentando Ai só se eu desligar o celular Eu vou desligar o celular Eu vou desligar o celular Pera lá Ai não tô conseguindo Ai desliga pra mim Por favor O Alan Oh meu Deus Gente ó Nós temos aqui O verdadeiro ao vivo Né Literalmente acontece isso Eu vou tentar mais uma vez aqui Ai ó A gente teve até Um monte de gente dando sugestão Pra Cintia Era só fechar o aplicativo Bom A Cintia deve ter tido Algum Algum tipo de Imprevisto né Porque enfim Era a partir das 19 Mas Isso Acontece né gente Vamos ver aqui Ah eu acho que tá tendo um problema aqui Com o nosso convidado Ele não consegue participar mesmo Deixa eu ver qual que é a orientação aqui do pessoal Gente Enquanto a gente não consegue né A participação da mulher E suas multitarefas A gente vai fazer um sorteio Né Eu acho que é A gente vai fazendo sorteio A gente dá um tempinho pra Cintia Depois a gente encerra Com a participação da Cintia Caso o Oh Mércia Que bom A Mércia voltou correndo Pra não perder a live Gente E A gente vai realizar o sorteio agora Mas gente Depois tem a Cintia e o Elias Tá Nós vamos Nós estamos aqui dando todo o suporte técnico pra eles Pra gente conseguir fazer com que eles se apresentem Porque realmente É É muito importante né As pessoas elas prepararam a música Prepararam a apresentação As coisas que iam falar Eu vou virar a cover aqui pra vocês Pra apresentar Como vai ser O nosso sorteio Enquanto eles não entram A gente vai Pra uma das partes Esperadas da nossa noite né Afinal de contas A gente tem um sorteio De muitos prêmios pela frente Sorteio de prêmios exclusivos Pra associados Eu vou só pegar aqui Conforme a gente tinha anunciado O nosso sorteio de prêmios É Ele não precisava de inscrição Se você é uma associada de implante Ou seja né Tá com tudo em dia lá Bonitinho Você já tá concorrendo Tá Associado Danajustra Federal Então a gente só vai clicar aqui Nos itens Sortear E vai gerar o nome do associado Vai dar o tribunal Que é E a gente vai saber Quem são os ganhadores São diversos prêmios Então tem iPhone 15 Cafeteira Nespresso 5ª ou 11ª geração Airfryer Vou falar bem rapidão Apple Watch Smart TV 50 polegadas 2 Alexas 3 robôs Aspirador Temos Agenda Total 2025 Caderno Smart Blue Lemon Mais uma caneta Blue Lemon Caderno Bash Denotes personalizado E Planner Semanal Esses 4 itens Da parceira Danajustra Federal Volari Paper Os 4 fones de ouvido Bluetooth Philips Disponibilizados pelo Clube CDV 10 ingressos Da rede Cinemark E ainda 50 vouchers Para 90 dias De acesso gratuito A plataforma WeBurn Todos os nossos prêmios E o nosso sorteio De prêmios Ele tem um apoio Do Banco BRB Que também está nos dando Um apoio Para viabilizar a agenda Mais um ano E boa sorte Para todo mundo Eu vou começar aqui Eu não sei se a imagem Está muito boa Mas depois Todos esses ganhadores Vão estar lá No nosso site Tá Um por um Os nomes E eu vou só colocar aqui Centralizei E eu vou começar De baixo para cima O sorteio Nós vamos começar Pelos 50 vouchers Para 90 dias De acesso gratuito A plataforma WeBurn Começou Sorteio de prêmios Show de prêmios No caso No caso Da Anajustra Federal Exclusiva para associados Está carregando Olha o tanto de nomes Vamos lá Tereza Vilma Tereza Vilma do TST Pio Augusto do TRT4 Maria José do TRT13 Gabriel de Jesus TRST Neuza do TRT15 Adriana do TRT3 Cássia do TRT3 Antônio TRT4 Rodrigo TRT9 Zaira TRT15 Nazira TRT10 Ana Paula TRT2 Cátia Silene TRT2 Janaína Santana TRT9 Maria do Socorro TRT10 Mário Ernesto TRT6 José Everaldo TRT1 E Cássia Maria TRT1 50 pessoas Os nomes completos Estarão lá no nosso site Anajustrafederal.org.br Esses foram os 50 vouchers De 90 dias De acesso gratuito A plataforma WeBurn Agora nós vamos Para os 10 ingressos De cinema da rede Cinemark Em parceria Com o nosso Com o Clube de Vantagens A rede Cinemark Ela é parceira Do Clube de Vantagens Aqui Já temos Aí conforme for ficando menor Esses aqui eu vou lendo O nominho Mas vamos lá Rogério de Souza Almeida TST Norma Sueli TRT24 Valmir TRT8 Luana Paula TRT13 Marília Melo TRT21 Sônia Maria TRT14 Geumina Cândida TRT1 Huira Rodrigues TRT23 Valquíria Agueda TRT4 E Fernando Roberto TRT21 Parabéns Agora Quatro fones De ouvido Bluetooth Philips Que foram Disponibilizados Pelo Clube CDV Vamos lá Dá para ler Aí Rodrigo Augusto Folegate TRT15 William de Castro Moura TRT22 Denise TRT2 E Samuel TRT23 Eu estou falando rápido Mas a gente Depois coloca os nomes Completos Lá no site Da Ana Justa Federal Agora Os itens Da Volare Paper Papelaria Planner Semanal A3 Aquele que Fica grandão Na mesa Assim Sabe Ganhadora Natália Pop Lodi TRT15 Caderno Best Mais um Day Notes Personalizados Da Volare Paper Milvânia Maria De Oliveira Dantas TRT6 Um Caderno Smart Blue Lemon Mais uma Caneta Blue Lemon Da Volare Paper Papelaria Yane Leandra Figueiredo Simões TRT3 Uma Xará Uma Agenda Total 2025 Da Volare Paper Jeane Mari Branded TRT12 Agora São Três Pessoas Três Robôs Aspirador Vamos lá Tá indo Ganharam Marcelo Barros Leite Ferreira Do TRT1 Nayara de Mello Vieira Gonçalves TRT5 Alexandre Pereira da Silva TRT5 Parabéns Parabéns Para todo mundo que já ganhou Muita gente Duas Alexas Vívia O iPhone é meu Vamos lá Glides Christian Alves dos Santos TRT18 E Denis Danobre Garaújo TRT2 Parabéns Me perdoem se eu tô lendo algum nome errado Gente, agora a TV Quem quer ganhar a TV? 50 polegadas O K Foi Ganhou o Pedro Hélio de Almeida Silva TRT5 Foi do Pedro Carlota Apple Watch Eu quero Vamos lá Quem vai ganhar o Apple Watch? Márcia Gluchuk Pires TRT4 Parabéns Todo mundo Vamos subindo Uma Air Fryer Júlia Até agora eu nunca ganho Vamos lá, gente Vamos lá Vamos torcer Uma Air Fryer Mundial É Do Da Silvia Regina de Oliveira Secoves Secoves Que desculpa se eu leu com o nome errado TRT4 Um Kindle Décima primeira geração Breno Wilson Peloso Braga Lá Lá do TRT9 Do Paraná A Cafeteira Nespresso Quero Está chegando O prêmio máximo O iPhone A Cafeteira vai lá Para o TST Para o Sebastião Rodrigues Dos Santos Ninguém que ganhou Está aqui Ah, eu queria Vamos lá E agora, gente Nós vamos sortear O iPhone Telefone 15 Boa sorte A todo mundo E vamos Eu vou clicar Um, dois, três Foi Vou até me aproximar Mas O ganhador Ou a ganhadora É Foi muito rápido Ademar Lopes Júnior TRT 15 Parabéns Você ganhou O desejado iPhone 15 E parabéns A todo mundo Todas essas pessoas Aqui Enfim E todos vocês Não saiam Da live A gente resolveu Aqui Acho que resolvemos O problema aqui Do acesso Do Elias E também Eu acho que a Cintia Agora Está em casa Não está no trânsito Enfim Eu vou ver aqui Com o pessoal Quem que eu posso Chamar primeiro E Vamos ver Quem Que a gente Vai colocar Na nossa live Eu vou fazer O convite Quem Tiver aí Podendo Acessar Ah Está em casa Vamos lá Aê Cintia Vai ser a Cintia Vou apresentar De novo Nossa convidada A nossa convidada É a Cintia E eu já estou até Meio perdida Aqui Nas minhas coisas Seja bem-vinda Cintia Eu te mandei O convite Vê para nós Se chegou O seu convite Para a live Aí Foi Boa noite Cintia Boa noite Deixa eu ver Pronto Pronto Dá para me ver Agora foi Foi Então Estou em casa Prontinha Depois De ter pego Um trânsito Daqueles com chuva Ah Não Está certo Imagina Esse horário A gente tentou Colocar mais tarde Que nos anos anteriores Mas ainda assim A gente sabe Que é complicado Não pode ser Muito tarde Mas também Tem que ser Um horário Que dê Para chegar em casa A Cintia Ela é do TRT A dois São Paulo Né Cintia E eu estava Te apresentando Aqui Você está me ouvindo bem? Está me ouvindo? Está me ouvindo? É a cor É a cor Ah Se tiver algum Se tiver alguma coisa Algum microfone Aberto Por perto Ele dá Alguém está assistindo? Não Vamos ver Se resolve Deu uma melhorada Cintia? Ou ainda está dando eco? Está dando Muito 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 eco Você está com o YouTube Aberto também Ou não? Não Ai, ai, ai Não, eu fechei tudo Fechou tudo? E será que é? Você quer tentar sair e voltar? Ah Agora Será que melhorou? Vê aí Vou falando Aí você vai me dizendo Se melhorou Ai Acho que ainda está com eco Está com eco ainda? Está com muito eco Vixe Só Só Você sair e voltar É isso Como é que eu falo? Tem uma pessoa que mandou aqui A Adélia Está com o celular perto do notebook Costuma dar uma interferência De De Microfonia Assim Do áudio Aí É Da interferência Esse cara falou Aí vejo Se melhorou Melhorou agora? Caiu Vamos Vou fazer o seguinte Cíntia Agora Parece que O nosso convidado Lá Do começo O Elias Conseguiu resolver o problema dele A questão técnica Enfim As meninas deram suporte Lá E eu acho que agora Ele vai conseguir entrar E aí Quem conseguir A gente Prossegue Elias Vê se chegou o convite Aí Para você As meninas falaram Vou tentar o Elias Chegou o convite Elias E aí Eu te chamo Cíntia Para a gente ver Se resolve A microfonia Ou o problema De interferência Não conseguiu Não deu Elias ainda Não sei O que foi Mas é assim Gente As técnicas Tecnologias São Complexas Agora sim Voltamos Com a Cíntia Cíntia Veja se melhorou Ok Pronto Agora parece Que está tranquilo Aê Não Que bom Ótimo Eu falo Está tranquilinho Está tranquilinho Seja bem-vinda Cíntia A nossa live Viu A live Sarau Eu estava Te apresentei Enfim Aquela hora Não deu Para você entrar Estava ali Corrida Falei para todo mundo Que você é poetisa É contista Romancista E toca sanfona E quem já deu Uma espiadinha Aí no seu Instagram Já viu Muitas coisas maravilhosas Você tocando Sanfona Ou acordeão Depende Da região Acordeão E antes de você Tocar para a gente Só fala assim Quanto tempo O acordeão É seu companheiro Mais de 40 anos Eu comecei em 1983 Eu já era formada em piano Resolvi meu sonho De infância De tocar acordeão Comprei um acordeão Arranjei um professor De acordeão E desde então Nunca mais larguei o acordeão Claro que eu não larguei Meu querido piano Mas E a poesia também Nunca a abandonei Conto, romance Eu tenho Já Estou indo para o terceiro romance É E eu Dois livros Agora Nessa última Flip Que teve Eu voltei a semana passada Para ti Fui lá Na Na Feirinha Lá de livros Fiz lançamento De óculos E participei também Dos eventos Acima Mandala Que é Itália-Brasil É uma conexão Muito legal Que a Mariana Brasil Ela patrocina Então Ela faz Em português E italiano Todos os trabalhos Antologias E também Eu participei De um evento Lá Com a Mariana Brasil E na Mágico de Oz Eu lancei 40 poemas De Cintia Porto E meus momentos Que são achados E perdidos Que são contos Poesias Crônicas Crônicas Cordel Então Já estou Nove livros Nove livros Comecei meu primeiro livro Lira de Aquário Que eu ainda estava nativa Foi em 2005 E eu tenho que completar 20 anos De Lira de Aquário A partir dali Nunca mais parei Mas foi assim Deslantei É Deslantei Quando eu vejo Escrevi dois livros Na pandemia 40 anos De Acordeon E 20 anos Já De Literatura Né? Você parava pensar Literatura 20 anos Públicos A literatura Já estava comigo Aí publicando Eu faço parte De várias academias Eu tenho Até fardão Da Academia De Ciências Letras E Artes De São Paulo A CLASP Um fardão bonito Parabéns E o Acordeon Ele Era alguém Da família Que tocava Ou você ficou encantada Só eu Só você? Não Só eu Na família Que toca o Acordeon Então eu faço parte Da Orquesta Sinfônica De São Paulo Parabéns Desde 1997 Então É assim Deixa eu Aqui Eu vou tocar um pouquinho De Acordeon A gente quer ouvir Por favor Vamos lá Deixa eu botar aqui Mais baixinho Aqui Botar aqui Baixinho É Uma mesinha baixinha O pessoal pede pra te ver Vamos lá Eles querem Então aqui Já melhorou Aqui 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 dá pra beber Né? Dá Aí dá Dá pra você E o Minha sanfona Então Tose de matão Tá bom? Tá Vou começar Óculos aqui Pra chegar Melhor Vamos lá E aí Óculos aqui Obrigado. 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 Muito bem. Aê! Que lindo! Lindo, lindo. É de Jorge Calate, o autor de Saudades de Matão. É de quem? Então, que é Matão na cidade. Jorge Galate, o compositor. É uma música que caiu no domínio público. E o mundo inteiro conhece Saudades de Matão. A letra é triste, mas a melodia é imortal. Muito legal, né? Então, agora eu vou... Não, pode tocar. Pode tocar a próxima. Agora, um rastapé do Tonique Tinoco, chamado Mourinha. Ah! Oi? Essa é famosa. Hã? Eu falei que essa é famosa. é que foi... Que foi a minha obra de... Ah! 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 Obrigado. Muito bom. Toca de tudo, Cíntia. Todos os estilos. Vários estilos. Música gaúcha, músicas populares, com músicas italianas, aquela pasta volta ao mundo. Então, dependendo da ocasião, é a música, música de cinema, tem La Violeteira, que foi de um musical famoso, que é o Bolero. Então, a saideira vai ser a La Violeteira. É. Música de fundo. Música de fundo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Aê! Obrigada, Cíntia. Maravilhoso. Muito obrigada mesmo. Eu coloquei aqui seu Instagram. Não sei se eu consegui fixar. Cíntia Porto 40. Cíntia Porto 40. Então, tem bastante gravação. Precisa até colocar mais alguma coisa. No YouTube também. Cíntia Teodoro Porto. Também Cíntia Porto 40. Tem alguma coisa no YouTube. Tem de piano. Tem bastante coisa no YouTube. Então, é isso. Então, é isso. Então, gente. Sigam a Cíntia. Tem muito vídeo dela tocando. E... Eu não sei. Está aparecendo uma coisa aqui no meu. Não sei o que é. Mas, enfim. Tem um quadradinho ali, gente. Mas, eu não sei o que é. Não sei se é o Elias que entrou. Mas, Cíntia. Obrigada, viu? Ah, eu ia te perguntar. Aquela hora que você falou que você começou a publicar, né? Os seus romances, seus livros há 20 anos. Há quase 20 anos. Mas que você toca há 40. E você já pensou em compor? Não sei se é... Eu tenho uma... Eu tenho umas composiçõesinhas, sabe? É? Mas é um pouco de preguiça. E tempo também. Mas, de vez em quando sai alguma coisa. É bissexto. Ah, que legal. Ah, então tá bom. Eu tenho... Não é short. Rancheirinha da minha autoria. Chamada Sanfona Não Morreu. E começou com uma brincadeira. Eu tinha um amigo que ele era sanfoneiro. E ele fez. Ele já faleceu. Que pena. Roberto Stanganelli. E ele era muito meu amigo. E ele criou um método de acordeon. Chamado Aprenda Tocando. E ele tocava nos programas do Zé Bétio. Ele era um dos co-comandantes. E tocava, inclusive, com o Zé Bétio mesmo. Fazia parceria com o Zé Bétio. E nos últimos tempos, ele tinha loja de CDs. Lá no centro da cidade. E eu trabalhava. Aquele tempo, a Justiça do Trabalho era ali na Avenida Rio Branco. Eu trabalhava ali. Então, eu ia sempre visitá-lo. Fiquei muito amiga dele. E eu falei pra ele. Olha, eu entrei na orquestra sanfônica. E descobri que a sanfona não morreu. Aí ele olhou pra mim. Falou assim. É porque você não compõe uma música chamada sanfona não morreu. Ela disse, olha, Roberto, você falou e eu vou compor. E, de repente, saiu uma rancheirinha até bem legalzinha. Se der tempo, eu até toco pra você. Será que dá tempo? Que coisa é essa de saideira, então? Combinado. Não, tanto saideira. Vai. Então, vai lá. Fiquei com a minha flor. Fiquei com a gente com a composição dela. Conseguimos tirar uma composição. Fiquei com a minha flor. 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 Aê! Parabéns, Cintia. Muito obrigada, viu? Por ter aceitado participar. Por ter dividido com a gente. Sei que é complicado às vezes. E também pelo Dia do Servidor Público, né? Dia 28. Dia 28. Então. E é isso. E vamos que vamos, né? Agora, para eu sair agora, é só apertar o X, né? Isso. Só apertar o X. Agora. Isso mesmo. Bom, então. Então, eu vou assistindo aqui. Tá? Que tá muito bonito. Todos. Difícil escolher qual é o melhor. Um beijo. Um beijo. Obrigadão. E aqui, a gente tem Elias. Você tá aqui com a gente? Oi, oi. Boa noite. Enquanto a Cintia se apresentava, o Elias entrou aqui na live com a gente. Elias, você tá escutando a gente? Vou só aguardar o Elias. Um segundinho aí, para o Elias responder. Oi, oi. Boa noite. Vi que muita gente entrou depois, né? Assim, por conta do horário. A gente tem mais uma apresentação, que é do Elias Kitar. Como foi divulgado. Nós tínhamos divulgado seis pessoas que se apresentariam essa noite com a gente. Nessa quinta edição da Live Sarau. E por questões, enfim, do aplicativo, né? A gente tá sujeito a isso, né? Essas coisas técnicas aí do aplicativo. Enfim. A gente tá aqui no Instagram e essas coisas acontecem. O Elias não tinha conseguido entrar. Aí agora eu acho que é o Elias que tá aqui com a gente. Eu só vou tentar mais uma vez, mas não tá respondendo. E aí... Não tá aparecendo, né? Parece que não tá aparecendo pra ninguém. Parece que travou a imagem. Vamos fazer o seguinte, Elias. A gente... Não tá conseguindo mais, né? O acesso. O seu acesso. Mas a gente vai depois fazer uma divulgação do Elias. O trabalho dele, gente. Que, né? Até porque nós... Vamos ver se vai agora. Acho que agora vai, Elias. Mais uma vez. Falando pras meninas aqui que não deu certo. Mais uma vez. Infelizmente, não foi. Deu uma travada mesmo. Deve ser algum tipo de problema de conexão. Mas eu agradeço a todo mundo que assistiu. Depois a gente vai entrar em contato. As meninas já estão fazendo contato com Elias, que tá, né? Mas não entrou. Não tá conectando aqui. E muito obrigada a todo mundo, gente. Nós tivemos o sorteio de prêmios. Apareceu uma mensagem aqui. Que Elias Kitar não conseguiu participar. Então, realmente não deu certo. A gente não sabe porquê. É a primeira vez que acontece isso na nossa live. Infelizmente, de um, né? Um dos associados, uns servidores não conseguirem entrar. A gente tentou de várias formas. Obrigada a todo mundo. Fabiana. Eu tô falando da Fabiana porque chegou a mensagem. Leonardo. Tabita. Daniel. Garcia. Socorro. Todo mundo que assistiu. Foi uma live muito bonita. As pessoas que aceitaram. Todas muito talentosas. Todos artistas completos, né? A gente vê que todos gostam de escrever. Todos têm muitas coisas pra falar. Muitas coisas pra expressar. E foi muito lindo. A gente vai fazer um post especial aí pro Elias. Com o talento dele. Com o que ele tem pra apresentar pra vocês. Com o que ele tinha pra apresentar pra vocês, né? Afinal de contas, nós nos comprometemos com isso. E foi muito legal da parte dele ter se disponibilizado. Pra apresentar aqui pra todos os colegas. Infelizmente não deu certo de, né? Eu acho que tá aparecendo a tela tá travada aí pra todo mundo. Aqui pra mim tá meio travada. Mas é isso. Um super abraço. Um feliz dia do servidor pra todo mundo. De toda a Ana Justa Federal, né? Dessa entidade que tá aí. E até a próxima, tá? Até a próxima pra todos vocês. Tchau. 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 Tchau.